fazer um pagamento. Agora vamos falar da insegurança. Olha só, uma lanchonete foi assaltada cinco vezes em um mês no bairro Itapuã, na região da Pampulha. Comercentes do local reclamam da insegurança desde o início das obras da implantação do BRT na avenida Pedro I. Acompanhe, enche a tela. As imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos. Dois homens armados invadem a lanchonete. Sem pressa, eles vasculham a loja antes de levar todo o dinheiro do caixa e os celulares dos funcionários. Enquanto isso, um comparsa fica do lado de fora. Ele aborda o homem no ponto de ônibus e leva o celular e a carteira da vítima. Em poucos minutos, o grupo deixa o local. De acordo com o gerente, que não quis ser identificado, a lanchonete foi assaltada cinco vezes em um mês. O último que teve aqui veio com cinco, três assaltantes. Um ficou aqui fora e dois pulou o balcão e renderam os meninos e ainda ameaçaram eles ainda, entendeu? Levaram o que? Levaram o celular dos meninos, levaram o dia da loja. Ainda avisou ele que não era para comunicar com a polícia, que nós voltávamos aqui de novo. Inclusive, os meninos nem estão querendo acabar a noite mais por causa disso, não tem segurança nenhuma. Outros comerciantes da região também reclamam da insegurança no bairro Itapuã, desde o início das obras de implantação do BRT na avenida Pedro I. Nesta loja de autopeças, o problema é o crescimento do número de arrombamentos. Eu nunca vi coisa igual. Na verdade, a onda de assalto aqui aumentou cerca de 90%. Tanta gente, o pessoal aqui do lado vem sofrendo com furos, arrombamentos. Nosso proprietário tem que estar vindo aqui, sequentemente, de madrugada, durante o dia. O pessoal reclama em questão do alarme, mesmo reforçando, o pessoal está entrando e não está tendo jeito. Este sapateiro mantém uma loja, às margens da Pedro I, há 20 anos. Desde que a intervenção começou, produtos e máquinas foram roubados. É frio demais, a gente trabalha, né? E depois, em vez de receber, ainda tem de pagar, às vezes, as pessoas. Tu vê que com essas obras do BRT, você tem um canteiro de obras praticamente na frente da avenida e na frente do comércio popular, e os bandidos deitam cabelo, utilizam aquela região para ficar escondido, para praticar crimes, utilizar drogas e até mesmo ali fazer sexo ao ar livre. É, de noite, madrugada, de manhã cedo. E ali eles esperam uma distração, não só do comerciante, não só das pessoas nas lojas, como as pessoas que andam e trafegam, ou até mesmo o motorista que para ali na Pedro I. É, a gente pede, então, à polícia que faça um trabalho um pouco melhor naquela região. E eu sei que a polícia aqui de Minas Gerais e de BH não gasta combustível à toa. Chega nesses lugares e já faz o abordagem logo. Já carrega o cara. Se o cara conversar muito fiado, já mete logo na baratinha e manda para o sofrimento, pô. Você está vendo aí que nessa parte você não tem um canteiro de obra, não. Mas tem outras partes aqui, de Belo Horizonte, eu que ando para cima e para baixo, eu verifico que você tem alguns tapumes, tudo fechado, e os bandidos utilizam esta área para ficar lá na espreita e poder, num momento de distração, não só dos comerciantes, dos clientes ou das pessoas nos carros, fazer a abordagem e conseguir roubar o que eles tanto querem. Dinheiro para consumir o toa.